E aí turma, beleza? Vocês estão bom? É o seguinte galera, quero mandar aqui um bate-papo bem rapidinho aqui, que é o seguinte, eu tava aqui dando uma geralzinha no carro aqui, né? Parei para ver Instagram, algumas coisas aqui, né? De comentários da galera aqui no Facebook, no Facebook também, porque lá aparece também, mas aqui no YouTube, no Instagram, enfim, e eu vi algumas, eu vi algumas, algumas mensagens, pessoal me perguntando quando vai ter vídeo do Astra, quando que vai ter isso e tal, então eu tô aqui no carro, acabei de dar uma geralzinha aqui, ó, uma limpadinha aí, né? Os negócios vão ter aqui, ó, já vou guardar tudo lá, mas é o seguinte, hoje é dia 14 de fevereiro, beleza? Hoje é dia 14 de fevereiro e é o seguinte, pessoal, para vocês que estão pedindo para mim mais vídeo do Astra, é o seguinte, eu tenho vídeos até o dia 17 de maio, hoje é 14 de fevereiro, eu tenho vídeo até dia 17 de maio, nenhum desses vídeos, na verdade um, tem um só, na data que eu tô gravando hoje, tá? Um do Opcom só para ensinar o negócio para vocês e eu não tenho mais nada para gravar do Astra, ok? O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, na verdade eu quero pedir uma ajuda para vocês, tá? Galera, eu, minha fonte de renda é YouTube, tá bom? Então, para a gente fazer uns projetos legais, eu tô com umas ideias muito loucas nesse carro aqui, eu tava meio desanimado, mas voltei atrás, ok? Tanto que eu já comecei a dar um grauzinho tudo aqui de novo, beleza? Mas para a gente voltar, tá? Para a gente fazer mais vídeos, eu preciso que vocês me ajudem nesses outros vídeos que eu tô colocando, entendeu? Então, me ajuda a ranquear esses vídeos aí, né? Deixa, deixa, deixa ele ir até o final, assiste, dá um, dá um compartilha lá, tá? Dá um like, me ajuda, porque quanto mais vocês me ajudarem, mais rápido eu consigo trazer conteúdo do Astra e eu quero, porque o Astra é meu, entendeu? Para fazer os outros conteúdos, por exemplo, dos carros maneiros que eu vou conhecer, eu não gasto nada, eu ponho um gasolina, às vezes eu vou andando, porque é perto de casa também, eu vou lá e filmo, mas eu quero, eu quero de coração mesmo, fazer o meu carro, entendeu? Então, o que eu quero pedir para vocês é o seguinte, eu não tenho data programada nunca para o Astra, nunca se aparecer, se der para fazer, eu faço, só que para mim fazer isso, ok? Eu precisaria que vocês assistissem os vídeos se colocassem os vídeos para rodar do canal, tá bom? Quanto mais vocês me ajudarem, mais do Astra eu consigo eu já tenho já esquema para fazer funilaria, pintura, eu tô pensando, já vou adiantar, eu tô pensando em trocar a cor do carro entendeu? Fazer um negócio meio doido, eu já comprei suspensão, as molas esportivas eu vou colocar de volta, entendeu? Então, eu tô querendo voltar a fazer uns projetinhos meio da hora, uns negocinhos que eu já fazia há muito tempo então, devagarzinho eu tô voltando, só que, vou repetir, para mim, para mim concluir, executar tudo isso eu preciso da ajuda de vocês, ok? Turminha do Astra, assim, eu coloco aí para ajudar, vou continuar colocando outras coisas essas dicas, tudo que eu souber, tudo que eu aprender, eu vou colocar, mas eu gostaria muito que vocês retribuíssem tudo isso que eu já coloquei, até porque, esse carro aqui, né? Esse carro aqui, que ajudou a fazer muito canal, tá? tem outras coisas, mas esse carro aqui é quase 90%, ok? Mas a gente precisa crescer, então eu procurei outras coisas porque eu gosto de carro, né? Mas, eu peço, por favor, caras, assistam, põe os vídeos para rodar, tenta, por exemplo, tá? você viu lá, eu postei, deixa rolar, cara, você que tá ouvindo aí, tá me vendo, deixa lá, deixa bater mil, me ajuda a ranquear os vídeos aí eu volto, aí eu volto com o Astra, entendeu? Eu dou preferência no vídeo dos Astras, tá? Então, eu tô falando isso porque, só para comentar para vocês que estão pedindo o vídeo do Astra é que o Astra é a única coisa no canal que eu não tenho programação para fazer, entendeu? Eu tenho as prioridades nele para fazer, mas eu não tenho prioridade em, por exemplo, gravar ele porque eu dependo de aparecer uma receita para fazer esses reparos e gravar para vocês, entendeu? As vezes eu saio de casa, faço três vídeos de outra coisa, né? Ali eu já tenho um conteúdo guardado, mas aqui no Astra eu preciso colocar uma grana às vezes, beleza? Então, eu queria que vocês me ajudassem, cara Esse vídeo é para isso, é para falar para você Porra, meu, o cara me ajudou, então eu vou dar uma moral Então, deixa o vídeo rodar, rodar aí quando aparecer, qualquer coisa Tem vídeo de 30 segundos, cara Deixa rodar, deixa dar o like, né? Faz um comentário se puder, me ajuda a ranquear Que daí a gente vai voltar com o Astra, ok? Então, espero que vocês tenham entendido É isso daí, tá? Parei aqui só para fazer isso E para a galerinha, todo mundo que me perguntou Me perguntando do Astra É exatamente por causa disso Eu dependo da plataforma para fazer qualquer tipo de reparo Qualquer coisa no carro, tá bom? E eu queria muito todo mês fazer alguma coisa no carro, tá? E gravar para vocês Vou tentar E eu sei que se vocês me ajudarem, né? Puxar esse mil, por exemplo, mil Puxar mil views por cada vídeo que eu postar Aí a gente vai conseguir rapidão, cara Aí vai ser rapidão Beleza? Então é isso aí, galera Um abraço e fui!